Como tem vindo a acontecer ano após ano, com as ruas coloridas de flores e plantas que se comemora ao Dia da Mãe e a Festa da União de Freguesias de Viado Baixo e Fervidelas em honra de Nossa Senhora de Fátima. Uma festa a pertencer às festas de carisma especial, uma vez que em Barroso não se encontra nada igual. São muitos os filhos da casa e forasteiros que regressam à aldeia para assim poderem partilhar algo em comum. Uma noite de muito trabalho, onde o resultado final é surpreendente. A aldeia de Viado Baixo fica deslumbrante, tapetes de pétalas e afins a colorirem as ruas. Daniel Reis Afonso referiu que é com enorme orgulho presidir esta freguesia, onde a união e a entreajuda é bem patente. O pouco comunitarismo que ainda se vai vendo. Decorreu mais uma festa da Senhora de Fátima da Freguesia de Viado Baixo e Fervidelas. Portanto, decorreu dentro da normalidade. Quero agradecer a todas as aldeias e a todos que colaboraram para que a festa fosse possível. O dia 1 esteve bom, a posição correu muito bem, com o acompanhamento da banda musical de Parafita. As passadeiras também estavam muito bonitas. Quero agradecer a todos aqueles que participaram e ajudaram na coloração das passadeiras. As festas, como vocês puderam ver, são uma mais-valia para esta festa e é um sinónimo de união de todas as pessoas da nossa freguesia, em que envolve as aldeias todas. Resumindo, cada aldeia faz um percurso onde leva o andor da Senhora de Fátima, decora cada um à sua maneira e, como podem ver, se fazem coisas todos juntos muito bonitas. Os meus agradecimentos a todas estas pessoas. Tivemos o concerto da banda musical de Parafita, tiveram a intervenção dos meninos da Catequese. Também o meu agradecimento aos catequistas e a todos os meninos que contribuíram para que a festa ficasse mais bonita. A Catequista e a todos os meninos da Catequese. É a nossa obrigação, Junta de Freguesia, tentar envolver as pessoas, continuar a contribuir, porque a festa e a freguesia, derivado à sua dimensão, continuam a crescer. Acho que a nossa freguesia, devido à nossa dimensão e localização, merece. E acho que temos que todos rumar para o mesmo lado, para que continuemos a crescer. E o meu agradecimento a todas estas pessoas. Clara Alves, em representação da banda musical de Parafita, expressou o sentimento sentido por todos os elementos da banda. Um sentimento especial neste concerto, na festa da freguesia, onde estão sediados. Para nós é sempre um gosto vir cá. Temos muito prazer em tocar cá e participar sempre na festa da freguesia, uma vez que somos a banda da freguesia, não é? Portanto, para nós é sempre bom vir cá. E desta vez quisemos apostar num repertório diferente. Aliás, fizemos a estreia aqui de algumas obras, nomeadamente o David e o Lias, que é o bombo a solo acompanhado pela banda. Acho que correu bem. Espero que as pessoas tenham gostado. Pelo menos a nossa ideia era que apreciassem o nosso concerto e a nossa música. Quanto ao que se pode esperar da banda para esta época que se aproxima, referiu. Vamos ter muitas surpresas boas. Penso que este maestro e os músicos estão a trabalhar no sentido de termos uma época repleta de bons concertos, de bons serviços, de bons momentos. E acho que isso vai acontecer. E esperemos que as pessoas também nos apoiem e estejam lá sempre para nos ouvir. Os meninos da catequese surpreenderam as suas mães, os que as deixaram todas babadas. Citamos Ana Passo, catequista da aldeia. A festa da Nossa Senhora de Fátima, também é conhecida como a Festa da Freguesia, de Viado de Baixo, em que todas as aldeias da Freguesia participam neste dia na ornamentação das ruas. Esta festa destaca-se por ser, primeiro, a Festa da Nossa Senhora de Fátima, a Festa da Freguesia, em que todas as aldeias participam e vêm aqui à sede da Freguesia. É o único aqui em Barroso. Nunca, que eu conheça, nenhuma das freguesias ornamenta as ruas, com flores, com serrinho e com areia, que faz um tapete de flores para a Nossa Senhora passar. Foi tudo muito bem. Os meninos da catequese portaram-se excepcionalmente. As mães adoraram. Ficaram todas babadas. O concerto da banda também foi espetacular. É uma coisa arrepiante cada vez que tocam. E agora há chegas. Vamos ver quem é o boi vencedor. Uma passagem pela terrinha para matar saudades, rever a família, cumprir promessas, praticar a devoção, apreciar o som da banda da freguesia, são inúmeros os motivos desta passagem pela aldeia. Vim de Lisboa, trouxe umas floresitas, vim eu e o meu marido, ajudei a fazer a passadeira, com muito orgulho, e cumpri a minha promessa, peguei no Andorre, e pronto, uma promessa que já tinha há dois ou três anos, e que não tinha cumprido por causa da chuva, mas o tempo hoje deixou-nos, pronto, a senhora de Fátima hoje ajudou. Tenho um familiar que tem família aqui, e vimos todos os anos cumprir a tradição, que é o dia da mãe, o primeiro dia do mês, fazer tapete, procissão, passar um pouco de tempo com a família, e agora baixar para Braga, para mais um dia de semana de trabalho. Flores, serrinho, com muita vontade de trabalhar, levantámos, eram 5 horas da manhã, e largámos, o meu patrão, espero que ele não veja isto, senão vai-me despedir, era meio-dia quando acabámos o tapete. Uma parte dos tapetes, atenção, de um lugar, são 7 lugares, que tudo seja feito com vontade e com amor, por isso, bem ou mal, para nós está realizado. É uma coisa a não perderem, porque isto é muito bonito, e pronto, e acho que não devemos deixar morrerem estas festas, acho que é muito importante, todas as pessoas que poderem vir, acho que deviam de acompanhar todos os momentos, que é muito importante ajudar a fazer as passadeiras. Eu sei que as pessoas antigas estão a acabarem, e temos muito pouca gente jovem enviada para fazer essas coisas, mas pronto, com carinho e com sacrifício, e pessoas que possam cá vir os fins de semana para ajudar a fazer isto, acho que é muito importante, acho que é muito bonito, não deixar morrer estas festas. Manter uma tradição, penso que aqui a freguesia e as pessoas são de idade, as pessoas começam a desaparecer, infelizmente também, mas é o que nos acontece a todos, e temos que vir uns de um lado, outros do outro, para manter esta, porque onde eu moro não temos, temos várias festas, mas assim como esta não temos, e vamos de um lado para os outros. Vou muito satisfeita, muito feliz, muito feliz mesmo. Pronto, não percebo muito de chega depois, isso não percebo muito, mas pronto, houve aqui, as pessoas começaram a reclamar que isto devia ser melhor, mas eu como não percebo nada, diverti-me com os bois, mesmo assim, acho que foi engraçado, foi bonito. Se Deus quiser, eu cá estarei para o ano, para ajudarem a fazer as passadeiras, porque isto é muito bonito, a posição é muito bonita. Sou de cá e há muitos anos que não vivo cá, mas gosto sempre de vir à terra, de vir à aldeia. Sim, muito, sempre muito satisfeito, porque todos os anos aqui tentamos também melhorar de um ano para um ano o tapete, vamos falar assim, que é o ex-livre da festa, vamos dizer assim também, não descurando que é a festa da Nossa Senhora, essencialmente isso, e ter o amor de fazer, e muito trabalho, as pessoas não imaginam o trabalho que dá, e que deu neste caso foram duas, quatro, seis, sete pessoas, das cinco e meia da manhã até ao meio-dia, penso que já está tudo dito, para fazermos, sei lá, 200, 400 metros, mais ou menos, de tapete, que é o que sai da igreja a primeira parte, e depois só vendo nas filmagens já vêm, se virem os primeiros tapetes da saída da igreja e vêm o trabalho que aquilo dá. Tudo que seja feito com amor e carinho e com vontade, e sem interesses, que é essencialmente nisto tudo sem interesses, o resultado está à vista, e nota-se que é ano para ano, e vocês estão cá também já há vários anos, e notam uma mudança-zita, vamos dizer assim também, e pronto, é isso que nos faz o meu governo, e é isso que nos faz andar, e possivelmente para o ano, que estejamos cá outra vez, e é o que nos interessa, e é o que eu penso, e acho que toda a gente devia pensar assim também, esquecermos determinada, aliás também é uma maneira de a gente se esquecer determinadas coisas da semana, do ano, do dia a dia, e infelizmente também não é só esta, mas é a maneira também de a gente se esquecer, divertir, que eu penso que é o que se deve tirar daqui, é divertimento, e devoção também, e pronto, e o resultado está aí. O presidente da freguesia quis ainda deixar uma palavra a todas as mães de parabéns, pelo seu papel fundamental numa sociedade equilibrada. Hoje como é o dia da MEI, deixar uma mensagem especial a todas as mães, que tenham um dia feliz, e muito obrigado a todas as pessoas das freguesias, aquelas que nos vieram visitar, e aquelas que contribuíram para que a nossa festa continue a ser bonita, e honrar a nossa freguesia. A Festa da União de Freguesias de Aviado Baixo e Fervidelas, em honra de Nossa Senhora de Fátima, onde as mães foram também lembradas. Um dia lindo de primavera, onde a devoção, diversão, boa disposição, a camaradagem estiveram presentes para contribuir com mais um dia memorável. Voltará em 2017, o colorido às ruas das viadas. Obrigada. Obrigada.